Nós, colorados, que passamos o final de semana inteiro naquela expectativa de um acerto entre Borré e o Internacional, estamos infelizmente chegando na noite de domingo num clima de frustração. Afinal, até o momento não há nenhum acerto entre Inter e Werder Bremen para que Borré seja liberado antecipadamente de seu empréstimo e se torne jogador do Internacional já nesta pré-temporada. E, inclusive, hoje nós também acompanhamos algumas atitudes do Werder Bremen que reforçam ainda mais de que a equipe alemã não vai fazer jogo fácil para o Internacional. Vai seguir fazendo jogo duro para liberar um de seus jogadores titulares, um de seus principais jogadores neste momento. Havia uma expectativa muito grande de que Borré não fosse sequer relacionado para o amistoso do Werder Bremen neste domingo. E ele não somente foi relacionado como entrou durante a partida, ou seja, foi relacionado e jogou. Além disso, após o término do jogo, o diretor esportivo do Werder Bremen, aquele mesmo que já deu outras declarações em relação à negociação do Inter com o jogador, disse o seguinte. Que a equipe alemã não tem interesse em desistir do atleta. Que tem muita bobagem sendo falada e que ele não conhece nenhum dirigente do Inter que tenha ido do Brasil até a Alemanha para conversar sobre Borré. Isto é a declaração do diretor esportivo do Werder Bremen. Nos bastidores do Inter, porém, está sendo visto como uma pressão até natural em relação à negociação. Uma pressão pública de que o Werder Bremen está fazendo no clube para que o clube compense a equipe alemã financeiramente com o valor que eles querem. Ou seja, eles utilizam o Borré e depois vão para os microfones e dizem o seguinte. Olha, a gente não quer negociar. Então, uma pressão no Inter para que o Inter compense eles muito bem financeiramente por uma liberação antecipada de Borré. E eu vou repetir o que eu venho falando em todos os vídeos quando eu falo do jogador. Já há hoje um acerto entre o Internacional e o atacante colombiano. Também há um acerto entre o Inter e o Frankfurt, que detém o passe do atleta. O único acerto que falta é justamente entre o Inter e o Werder Bremen. Esse daí sim, que está fazendo jogo duro para ganhar dinheiro do Internacional. Também essa fala do diretor esportivo do Werder Bremen traz um conflito de informações. Isso porque nós, da imprensa, temos a seguinte informação. De que o Inter enviou dois representantes para a Alemanha para tentar fechar logo essa negociação do Borré para que o jogador seja anunciado. Eu tenho essa informação, o pessoal do Voz do Gigante tem, o pessoal da Rádio Inferno tem, do Globo Esporte já noticiou, o Portal UOL já noticiou. Enfim, toda imprensa ou quase toda imprensa tem essa informação. Mas o diretor esportivo do Werder Bremen diz que não conversou com ninguém do Internacional. Ou seja, que não houve reunião com o clube neste momento. Então com isso também há uma outra possibilidade de o Werder Bremen estar fazendo até um certo despiste. Por que despiste? Porque o time está prestes a perder um de seus titulares. Um de seus principais jogadores para uma equipe sul-americana. Então o que pode estar acontecendo? Isso é uma opinião, deixar bem claro, não é uma informação. Mas os dirigentes lá da equipe alemã estarem indo para os microfones, fazendo realmente todo este jogo duro para mostrar para a torcida o seguinte. Bom, o Borré saiu, mas a gente fez jogo duro, a gente tentou segurar, mas prevaleceu a vontade do jogador. Por que eu falo isso? Todo mundo se lembra do caso do Enervalência. Toda a novela que desenrolou. A informação que nós tínhamos no Brasil é que o Inter já tinha um pré-contrato com o jogador. Mas lá na Turquia, a imprensa de lá dizia o quê? Que ele estava negociando uma renovação com o Fenerbahçe. O Valência, em entrevistas, negava qualquer acerto com o Inter, dizia que estava feliz no Fenerbahçe. Os dirigentes da equipe turca, inclusive, falavam publicamente de que estavam tentando renovar o contrato de Valência e estavam negociando com o jogador já uma renovação de contrato. O resultado foi, Enervalência hoje está no Internacional. Então pode ser um despiste realmente algo pra jogar pra torcida deles lá do tipo, olha, nós não estamos entregando facilmente um dos nossos principais jogadores. Mas fato é, ao menos publicamente o Werder Bremen segue dificultando a vida do Internacional e afirmando com todas as letras que não vai liberar o jogador, não quer liberar o jogador, a não ser que tenha uma compensação financeira muito boa também pra eles. Mas reafirma a informação aqui que eu e outros colegas de imprensa temos. Sim, o Inter estava enviando dois profissionais do clube pra Alemanha pra desenrolar essa situação. E eu cito até os nomes, agora eu vou citar os dois nomes que eu tenho. Dave Bandeira e Felipe Dallegrave. Estes são os dois nomes que eu tenho dos profissionais que foram enviados, que estavam sendo enviados pelo Internacional pra Alemanha pra tentar fechar de vez essa negociação por Borré. Sim, eu sei que na cabeça do torcedor fica aquela nebulosa, fica aquele clima de indecisão, de expectativa. É um jogador de muita qualidade e sigo afirmando, e agora é uma opinião. Acredito que Borré será sim jogador do Internacional. Já há um acerto entre três das quatro partes, entre Inter, Borré e Frankfurt. Falta somente o Werder Bremen. Se Borré não chegar neste início de ano, acredito que na janela da metade do ano ele se torne jogador do Internacional. Mas fato é, o Werder Bremen, pelo menos publicamente, não está disposto a fazer jogo fácil pro Internacional. E agora eu quero falar sobre ele, a contratação mais polêmica da gestão de Alessandro Barcelos. O atacante David, que estava emprestado pro São Paulo, agora estava retornando pro Internacional de empréstimo, mas jogará em um novo clube. David jogará no Vasco da Gama. No Inter ainda foi analisada a possibilidade de ele ganhar oportunidades na pré-temporada, ser melhor observado pelo técnico Eduardo Cudê, mas a proposta do Vasco da Gama foi maravilhosa e o Inter não teve como negar. Conforme a informação do jornalista carioca Vene Casagrande, o Vasco da Gama vai pagar integralmente o salário de David neste contrato de empréstimo de um ano. Mas a melhor parte é a seguinte. Caso o David jogue ao menos 60% das partidas do Vasco da Gama no ano de 2024, o Vasco será obrigado a comprar o jogador. Há uma cláusula de compra obrigatória do atleta caso ele bata esta meta, num valor de 2,8 milhões de euros, em torno de 15 milhões de reais por 65% do passe do jogador. Então a tendência hoje é de que David não volte mais a vestir a camisa do Internacional. Tem contrato de empréstimo com o Vasco até o final do ano, e cumprindo esta meta, que não é alta, somente 60% das partidas do time durante toda a temporada, o Vasco da Gama será obrigado a comprar o jogador. Lembrando que o Inter comprou o David por 11 milhões de reais, e agora com esta cláusula venderá o jogador, caso se confirme, por um valor aproximado de 15 milhões de reais. E assim se vai a contratação mais polêmica e mais cobrada da atual gestão do Internacional. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que tu acha desse jogo duro que o Werder Bremen está fazendo por causa do Borré, segurando o jogador por lá, sendo que o jogador já tem um acerto com o Internacional? O que tu está achando disso? O Werder está fazendo algo que é desnecessário ou está defendendo somente os próprios interesses? E o Inter? Deve entrar no jogo da equipe alemã ou deve deixar um pouco para lá daquele gelo no Werder Bremen e ver se a situação melhora? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E o negócio do David? O que tu achou? Boa negociação por parte do Inter com o Vasco da Gama? Ou merecia alguma oportunidade na pré-temporada e no Campeonato Gaúcho sob comando de Eduardo Cudê? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!